Mateuzinho na voz Porque ela é louca e sempre pede mais Bebe meus trinques demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Esse vapor de love não dá, não dá, não dá Mostra pra que precipitar, eu vou te botar Joga na cara, fala que me ama No quarto na sala, no canto da cama Eu sei que cê é calma, que é fã da minha transa Seu corpo não engana Joga na cara, fala que me ama No quarto na sala, no canto da cama Eu sei que cê é calma, que é fã da minha transa Seu corpo não engana Purchase your transa Purchase your transa